Bom, meus amigos, eu ando upando um pouquinho aqui, na verdade eu upei um pouca coisa, acho que eu upei uns 30 levels aqui na nossa conta de atirador, só que eu tô tendo bastante dificuldade na hora de upar, tá? E, mano, vocês vão entender agora melhor o que eu tô querendo dizer pra vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixa aquele like pra fortalecer e, mano, comenta aí alguma palavra, comenta aí prisioneiro pra eu saber se vocês estão acompanhando o vídeo de Nossa Senhora. E, mano, se inscreve, deixa o likeão, ativa a notificação. Cara, hoje eu tô doente, mano, tô doente já faz uns dois dias aí, mas a gente continua firme e forte trazendo o vídeo pra vocês. E, velho, o que que acontece? Vamos lá. A gente é atirador, tipo assim, dá bastante dano, isso daí eu não vou negar, ó. Mas o tempo de recarga é muito, mano, é muito... Ó, imagina, olha isso daqui, velho, pra eu poder, tipo assim, dar dano. Olha aqui a velocidade, ó. Tipo assim, eu teria que ficar... Usando o atirador, eu teria que ficar todo esse tempo aqui. Então, tipo assim, né, velho? Ser atirador tem seus prós e seus contras. Obviamente que, tipo assim, pô, se eu tivesse uma arma que atirasse mais rápido ou que desse dano em área, o negócio seria diferente. Mas eu não tenho nenhuma desse tipo. E eu nem sei se existe uma arma que faz isso, uma pistola, alguma coisa. Então, eu tô muito curioso pra saber sobre isso. Ou se tem outra que ela tem mais habilidades ou habilidades que dão dano em área, enfim. Eu quero muito saber, por isso que eu quero testar todas. Só que eu fiz um combinado comigo mesmo, que eu só iria trocar de gunner, trocar de pistola, de arma, enfim. Quando eu desbloqueasse todas as habilidades da anterior. Então, tipo assim, pra eu trocar agora, só depois que, tipo assim, eu terminar todas as habilidades dessas. Tipo assim, como eu tô falando pra vocês, mano, eu não acho vantagem em fazer igual eu tô fazendo. O que eu acho, na minha opinião, que é melhor? A gente usar o estilo de luta. Como é que você usa o estilo de luta, João? De qualquer jeito, no Blocks Fruits, a gente sempre vai ter que opar o estilo de luta. Eu acho isso um pouco, tipo assim, errado e certo ao mesmo tempo. Porque senão eles teriam que mexer em bastante coisa, não ia dar muito certo. Então é melhor eles deixarem esse padrão, aonde você, tipo assim, upa a energia, a estamina. E você, tipo assim, acaba upando corpo a corpo junto também. Então, tipo assim, tanto que se a gente for ver agora, acho que eles mudaram o nome, tá? É a soco. Mas antes era corpo a corpo. Então, tipo assim, ok, né? Mas, o que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos explicar. Tipo assim, com o estilo de luta, eu bato em todos em maior rapidão. E aí eu pego o que que faço pra poder upar a minha arma. Eu fico, tipo, utilizando a habilidade e os auto-ataques dela. Que no caso é, tipo assim, o clique, né? Então, tipo assim, eu só saio e good game, mano. Não tem trabalho nenhum, vamos dizer assim. E é bem mais rápido no estilo de luta, né? Como eu estou falando pra vocês. Porque, tipo assim, mano, bem, bem, bem melhor. Tipo, nem se compara, tá ligado? E eu tô bem ansioso pra poder logo trocar esse trabugo aqui, mano. Porque já não aguento mais, mano. Já não aguento mais. Ai, ai, cara. Eu já passei bastante tempo com ele. E aqui nesse mundo, nossa senhora, é muito ruim de você upar maestria. Muito ruim. Por que que é muito ruim, João? Porque, véi, os bichos não dão XP direito. E o pouquinho que eles dão, não dá pra você ficar upando, tipo, muita maestria. Mas hoje a gente vai melhorar um pouquinho esse nosso problema. Como assim, João? Que problema? Mano, eu vou trocar. Vou pegar um novo estilo de luta, como vocês já viram aí no título. E, cara, esse estilo de luta, ele já vai me ajudar muito, véi. Tipo assim, vocês não tem noção. E, cara, dá dano. Tipo assim, a pistola dá dano. E bastante dano. Porque, tipo assim, ó. Enquanto eu tô chegando neles, eu consigo ficar usando, ó. Dá um dano bacana. E eu tenho que sempre ficar usando as habilidades. Porque, se não, a habilidade é um tiro extra. Então, tipo assim, o que eu faço? Quando eu tô com o Trabugo aqui, ó. Eu dou um e uso a habilidade, ó. Tá vendo que ele dá dois tiros em seguida? Então, tipo assim, isso aí já é nice demais. Já é como se eu tivesse dando um tiro a mais. Então, essa é a ideia que eu sigo, né, mano? E, ó. Já vamos derrotar eles aqui. E vocês podem ver, tipo assim, mano. Eu vou derrotar cinco. E só subiu um de maestria. Então, tipo assim, é bem, bem complicado. Bem sofrido pra poder upar essa bendita maestria. Mas, e além de tudo, eu não tô com o dobro de maestria. Então, tipo assim, já era pra eu ter upado faz tempo, né? Mas eu não tô. E eu não sei o que vocês acham. Se eu devo comprar essa... Essas gamepads pra mim. Se não, não sei o que eu vou fazer ainda. Eu queria continuar na dificuldade, assim, hard e ver, né? Como é que... Como é que seriam as coisas. E, ó. Aqui já tá na hora de... Ó. 116. Daqui a pouco a gente upa. Tem os boss aqui. Mas, mano. Era mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem. Agora eu preciso partir lá pro... Toma. Eu preciso partir... Nossa senhora. Eu pei dois levels. Eu quero partir lá... É... Pra ilha do bug. Isso. Eu quero ir lá pra ilha do bug. Caramba. Eu já tava confundindo aqui as ilhas. Ah. Não tem nenhum barco aqui? Really? Nossa. Sério que não tem nenhum barco? Isso que é mentira, mano. Nossa. Agora eu fiquei triste, véi. Tô tentando derrotar... Mano. Isso que é a vantagem de você ser atirador. Olha isso aqui. Eu posso continuar até o infinito que eu derroto ele, véi. Toma. 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 Nossa, mano. Isso é muito god, véi. Ele tá com... Eita, pega. Ele voltou lá. Ah, eu acerto, ó. Só ficar aqui parado enquanto ele tá vindo. Não, tipo assim, perante a isso, eu me despreocupo muito hard, véi. Olha. Vamos derrotar. Será que a gente vai pegar maestria mais alta? 227 é... É, não. Na verdade, a gente ganhou bastante, tipo, level com... Comigo mesmo, né? Mas, cara, eu vou ter que fazer o seguinte, mano. Eu vou ter que... Ai, eu vou ter que upar a maestria da magma só pra eu poder sair voando daqui, véi. Meu Deus, porque não tem barco. Eu tô até agora sem botar fé que não tem um barquinho, mano. Tá, eu acho que agora já dá pra eu vazar. Nossa. Será que eu vou ter que esperar mais uma vez? Ué, no próximo eu acho que vai. Cara, é porque eu não pei fruto. Então, tipo assim, não dá dano algum. Nossa, não matou. Nossa, 43 de dano. Sofrimento, véi. Olha isso aqui, mano. Vamos lá, acho que agora vai. Aí, molecote. Pronto. Pelo menos agora o papai voa. Nossa, é um voo lento da mulher. Agora que a gente chegou aqui na ilha do Buggy, eu vou vir aqui e aqui dentro vai estar a loirona do Tchan, né, mano? O nosso queridíssimo amigo The Prince. Oh, ele mesmo. Ele mesmo. Poderosíssimo. Nunca mexa. Sandy. Mano, nossa senhora. Deixa eu pegar aqui esse baú aqui, que esse baú é God. Esse aqui é o baú milagroso. Vou pegar a missão aqui, ó. Do Bob. Derrotar o Bob. E eu vou lá derrotar ele, mano. Eu já ganho uns pontinhos aqui no nosso estilo de luta. Toma. Ó, só usar o Trabugo. Mais um. Não vai derrotar não, né? Não. Aí eu dou uns bicudão nele aqui. E pronto. Aí, mano. Jeitão mais fácil de voltar pra lá. Porque eu não preciso nem pegar barco. Só reiniciar aqui. Que a gente já vai direto pra lá. E aí, ó. Tamo aqui, parceiro. Tamo aqui, hein. Nossa, o Arden já voltou lá. Vou derrotar ele de novo. Ele spawna muito rapidinho, véi. Ó. Agora, no dano que a gente dá, tipo assim, com habilidade, mano. É estrondoso. Nossa, eu tava esquecendo aqui de usar o Haki, mano. O Haki dá mó diferença, véi. Eu já tomo aqui com o Dovis, véi. Isso que, tipo assim, eu nem upei direito o Black Lag. O Black Lag aqui, mano, ele demora pra terminar de upar, véi. Tipo assim, ele tem bastante maestria. Então toma. Então toma. Toma. Eita, pega. Deixa eu dar um babicudo e correr. Nossa, aqui não vai dar certo, não. Vamos lá. Vou derrotar ele agora. Ah, moleque! Nossa, nem peguei a primeira habilidade, mano. Que tristeza. Mas, ó. Eu posso, pelo menos, continuar aqui. O pano. E, véi. Vocês já vão ver. A diferença. Que a gente vai dar, tipo assim, só no dano. Só no dano. Porque antes, eu acho que a gente tava dando mais ou menos. Olha lá. 150 de damage, véi. Só na bicudona. Tá ligado? Antes a gente tava, tipo, dando 90. Tá? Que eu tenha upado alguns levels, né, mano. É, mas... Pô, não daria essa diferença aqui. O problema é que a primeira habilidade dele... Dá só em um. Então, assim, né? Faz parte. Mas, cara, olha a velocidade que eu já derroto. Isso aqui, bem maior. Eu vou usar agora o estilo de luta. Pra poder terminar de bloquear as habilidades, né, mano. Então, ó. Já 42. A gente já pegou... Nossa. Só que, tipo assim, o diabo ali, o negócio já vai ser diferenciado, né, mano. Eu não vou conseguir pegar agora, não. Mas, ó. Agora eu já peguei o breakdance. Ele já faz assim, ó. Outros 500, meu parceiro. Outros 500. Nossa. Bem melhor, mano. Bem mais fácil. Tipo assim, outra vida. Outra vida, meu parceiro. Dá bastante dano, mano. Nossa. Antes a gente tinha que ficar, tipo assim, sofrendo. Tipo, literalmente sofrendo pra conseguir dar uns daninhos ali e outros daninhos aqui. Então, mano. Na luta. Agora, tipo assim. Tamo do nosso jeito. Olha isso aqui, velho. Vem. Vem. Ó. Já chamando o breakdance. Cara, mas pior que parece que compensa mais você ficar batendo do que ficar usando esse skill, velho. É isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, ainda ganhei dois level de lambuta. Deixa eu ver aqui se eu já consigo derrotar outro boss ali. Vamos ver se eu consigo derrotar aquele ali. Ou ele é 250. 230. Já dá. Só correndo. Só correndo. Toma. Tomou o Bikudovski. Ninguém aguenta o pai não, mano. Cara. Se eu for bom de mira, eu acho que ser gunner é uma vantagem, hein? Eu acho que é uma vantagem. Eu quero ver quando eu estiver mais forte, tá ligado? Mais... Mais avante. Tome. Toma ali. Nossa senhora. Tomei muito dano, velho. Eita. Não deu tanto... Não deu tanto assim, não, velho. Pô, não deu muita maestria, não, hein? Só 50 e pouco. Caramba. Isso porque eu só queria pegar um oitentinha só, mano. Só pra gente já ter, ó... A nossa barragem completa. E aí a gente tem as três habilidades já. Linda. 60 e 60. Cada Bikudão veio muito dano. Isso que o Black Lag, ele ainda bate devagar, tá, família? O Black Lag, ele podia bater mais rápido. Ó, 60. Tá bom, tá bom. Opa, já tá ótimo. Obviamente que, tipo assim, não é nenhum top e tal. Mas, cara, só da gente estar desse jeito, dessa forma, hum, meu parceiro, já muda tudo. Já muda totalmente. Agora, pelo menos, a gente tem um estilo de luta decente, tá? Um estilo de luta pra poder usar tudo aí. Mas, família. É isso, mano. Eu acho que a gente já fez o que tinha pra fazer aqui. Obviamente que agora o que me resta é upar. Pelo menos peguei o Black Lag. Agora eu tenho que upar com esse Black Lag. Nossa Senhora, ainda tem bastante level pra gente conseguir fazer as coisas. Ir pro próximo mundo. E, cara, eu tenho que dar uma acelerada. Que eu sinto que eu tô ficando pra trás. Eu quero logo dar aquela upadona master. E subir de uma vez por todas. Enfim, eu vou dar aquela ruchadona que vocês estão ligados. Que o pai é malado. Vamos ver se no próximo EP eu já consigo fazer isso. Mas é isso, guys. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau. 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 Tchau.